Salve, massa atleticana! Vamos para as informações do Atlético de hoje. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo notícias do Atlético. Notícia exclusiva? O Palmeiras ofereceu quase 50 milhões de reais pelo volante Alain que pertence ao Atlético Mineiro. Quero contextualizar direitinho essa história. Palmeiras está em busca de um volante para substituir o Danilo. A ideia era contratar um brasileiro canhoto. Vários alvos foram tentados recentemente, entre eles o Andrei, que acaba de ser anunciado como reforço do Vasco da Gama. O namoro com Alain existe já há algum tempo. E a primeira proposta feita pelo Palmeiras ao Atlético Mineiro foi de 6 milhões de euros. O Palmeiras acabou logo de cara ouvindo a recusa do Atlético Mineiro, deixou que passasse alguns dias e sugeriu uma nova oferta. De 9 milhões de euros ou 49 milhões e 800 mil reais. Vamos arredondar para 50 milhões de reais. Conversei com uma pessoa muito próxima ao Alain, que faz parte do staff do Atleta, que confirmou as cifras e também a oferta. O problema é que o Atlético Mineiro não está disposto a perder o jogador, especialmente para um rival no futebol brasileiro. E embora ainda não tenha havido a recusa de forma oficial, a tendência é que o Galo diga não a essa segunda proposta do Palmeiras. Para liberá-lo é possível que o Galo peça pelo menos 12 milhões de euros. O jogador que havia sido comprado em 2020 por 3 milhões e meio de euros é titular absoluto desde então. Só 25 anos de idade, canhoto, enorme qualidade com a bola nos pés, às vezes se perde pelo comportamento, costuma ser expulso mais do que o necessário. Mas na visão do Abel Ferreira seria o substituto ideal. Seria uma tremenda perda. Mas acredito que a diretoria está trabalhando para manter o jogador para conquistarmos grandes títulos esse ano. Até a próxima massa. Deixe seu comentário a respeito disso. Forte abraço.